Poder, autoridade, quando a gente fala, quando a gente ora, quando a gente manda os espíritos imundos embora, nós o fazemos em nome de Jesus, quando nós oramos a Deus, nós o fazemos em nome de Jesus, quando nós entramos na presença de Deus, nós o fazemos em nome de Jesus, porquê? Porque Jesus é a porta, amém? A porta de entrada diante do trono do Altíssimo, o Deus Pai. Ele é o Salvador, por isso que Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo, venceu o mal, para ter autoridade sobre tudo que existe nos céus e na terra. Então, quando você fala em nome de Jesus, você entra na presença de Deus. Se você crer mais ou menos, mas se você falou o nome de Jesus, você entra na presença de Deus. Você citou o nome de Jesus, mencionou o nome de Jesus, ou pensou, sequer pensou no nome dEle, Então, já está na presença do Pai. E tudo que você pedir, Deus vai te dar. Não quero dizer que vai ser na hora, mágica, não. Mas, a resposta vai vir. A resposta vai vir na sua direção. No dia dEle, no tempo dEle, mas ela vai vir. Você não vai morrer sem a resposta. Amém, pessoal? Amém. Amém. Amém.